Fala galera, Vascaína, eu sou o Thiago Fonte, só direto da agitada Brasília, carnaval aqui. Mentira, Brasília não presta para carnaval, todo mundo sai para ir para o Rio de Janeiro, Bahia, fica só a galera que não curte muito carnaval, ir trabalhando ou curtir na família, né? Os vizinhos estão com azul lá, não são aqueles mais não, agora é a galera da distribuidora. Enfim, vamos falar de Vasco, trazer aqui notícias para vocês, atualizações, só vou pedir para você deixar o joinha, deixe o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Quero falar da minha parceira, o Xbet, a patrocinadora do canal Vascai de Cerrado, lá na Europa amanhã tem Liga dos Campeões, vou deixar aqui uma dica, viu? O RB Leipzig encara o Real Madrid, jogão, cara, espera aí mais de um gol nessa partida. E no Copenhague, contra o Manchester City, já sabe, né? Vitória do City, está dando uma odd aí de quase 1.50, se você quiser cumprimentar com outro jogo, o link está aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional para você me dar uma força é DOCERRADO, o primeiro depósito ou pique se você fizer no valor de até 1.200 reais, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma, o Xbet é parceira do canal Vascai de Cerrado, em 2024, lembre-se de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade, beleza? Até na hora de fazer o cadastro lá, só faz para maior de idade. Bom, vamos falar de Vasco? O Vasco que está aí curtindo o Carnaval, né? Os jogadores não só do Vasco, né? Do Fluminense, do Flamengo, todos, todos têm uma vida também assim como a gente. Alguns optam por sair e curtir, outros não. Mas o Vasco tem um desafio amanhã, uma semana decisiva, na verdade, para o Vasco, não é desafio amanhã, é na quarta. Uma semana decisiva porque são dois clássicos, um na quarta contra o Fluminense, às 21h30, e o outro no domingo, às 16h, contra o Botafogo. O Vasco precisa de pontuar para se classificar no Campeonato Carioca e garantir a vaga na Copa do Brasil. Lembrar que, além de encarar o Fluminense, a gente encara um confronto direto contra o Botafogo. Os dois brigam por uma vaga. Falei isso aqui, teve alguém que falou assim, ah, mas o Nova Iguaçu ainda não está matematicamente classificado. Não, não disse que o Nova Iguaçu estava matematicamente classificado. Matematicamente classificado. Eu falei que o Nova Iguaçu já tinha encarado os adversários mais difíceis. Agora só vai pegar o time Barba. A vaga está na mão dele. Lógico que ele precisa entrar em campo e vencer. Então, o esquema do Ramon Dias vai ser colocado na prova mais uma vez. Lembrar que ele deve entrar com três zagueiros. E o Vasco não perdeu jogando com três zagueiros. Ganhou do Deportivo Maldonado, aquele jogo cheio de porrada, pancada. Ganhou do Aldax no último jogo lá em Manaus e empatou com o Flamengo. Todos esses três jogos estão jogando com três defensores. Então, vai ser colocado na prova contra o Fluminense, que é um time que vem com um ataque mais forte. Você tem o Gano. Agora você tem o Renato Augusto. Tem o Ganso. Dois meias de qualidade. Tem o Marcelo. É um time que se você imprimir velocidade, questão física, ela pode prevalecer em cima do Fluminense. Porque se for partir para a questão técnica, qualidade, o time deles tem muito mais qualidade que o nosso. E isso, estou falando no campo da teoria, tá? No campo da teoria. O Fluminense, que vive um bom momento, não vence um clássico a oito jogos. São quatro empates e quatro derrotas. Contra o Vasco, dois jogos do Campeonato Brasileiro de 2023. Uma derrota, que foi aquela goleada, né? De 4x2. E um empate em 1x1 no segundo turno. Então, o Fluminense vive um jejum contra times do Rio de Janeiro, os clássicos do Rio de Janeiro. E deve ir pensando em quebrar esse jejum. Ah, o Vasco vai ter alguns jogadores importantes à disposição para o técnico Ramon Dias. Por exemplo, o Pae, que estava suspenso no jogo contra o Aldax, por causa de cartão, terceiro cartão. Ele volta e vai estar à disposição, com certeza, titular nesse jogo contra o Fluminense. Mas descansado. O Pae, que estava aí curtindo o Carnaval no Brasil. Aí, pronto. E agora que ele não vai embora do Brasil mais nunca. Está aí ele com o Rossi, né? E outro que estava curtindo o Carnaval é o Pablo Verrete. O Pirata estava lá, junto com o Emiliano Dias. E a dúvida, a interrogação é o Verrete. Vai para esse jogo contra o Fluminense? Pois bem, amanhã vai ter um treino e vai ser feito teste para ver se ele está em condições de ir para o jogo contra o Fluminense. Porque ele está com a costela tricada ou uma fissura na costela. Tem gente falando, pô, se está na avenida, vem o Carnaval, tem que ir jogar. Ele está lá assistindo, ele não está pulando, indo em carga alegórica ou desfilando. Ele está ali acompanhando, tomando analgésico. Deve dar para você acompanhar de boa. Agora, amanhã deve ser feito teste. Provavelmente, ele deve ir para esse jogo, porque a gente precisa de um centro-avante. Como eu falei do esquema com três zagueiros, é óbvio que a gente precisa de jogadores nesse meio de campo. Para o jogo contra o Fluminense, ele deve manter aquele esquema, três zagueiros, dois volantes com dois laterais. Que eu acho que é um time que fica bem fechadinho para jogar no contra-ataque. Aí o ataque, a gente fica ali a mecer do Adson, Serginho, Rossi, o garoto Rayan, que não está bem. E depender do Verrete, para ver se ele vai estar a 100%. Para o jogo contra o Botafogo, chega um jogador importante. O Esforza, contratado pelo Vasco, o Argentino, que estava naquele jogo de ontem, que eliminou a seleção brasileira sub-23 do pré-olímpico. Não vai para a Olimpíada, a seleção bicampea olímpica, não vai para as Olimpíadas. Foi eliminada com o técnico Ramon, que teve a ideia genial de tirar o Henrique. Tentou segurar o empate contra a Argentina. Tirou o Henrique e colocou o Bruno Gomes no meio de campo. Nossa senhora, a Argentina fez o gol e deitou. Faltava 10 minutos ali, não teve mais jogo. Foi cera, falta, catimba. E o Bruno Gomes era assim, levantou, caiu. Levantou, caiu, porque ele derrubava, fazia falta toda hora. Então, acho que o Ramon, infelicidade total. Inclusive, colocou o jogador do Fluminense no banco de reserva. Enfim, matou a seleção brasileira. Eu quero que a CBF também vá para a casa do caralho, casa da bandidagem. Não, perdi aquele tesão, aquela vontade de parar em uma televisão para assistir, de torcer para a seleção brasileira. Ainda assisti por causa do técnico Ramon, que eu sei que tem uma história com o Vasco, o menino lá, os meninos, o PEC, para ver o Esposa jogando, que fez uma excelente partida. Colocou o Henrique no bolso, jogou para caramba. Se o Esposa chegar, ou deve chegar essa semana, ele deve estar à disposição para o jogo contra o Botafogo no domingo, porque faz a inscrição, o nome tem que sair no bid, antes da sexta-feira. Aí ele vai para a partida contra o Botafogo, aí você tem uma opção interessante no meio de campo. Você pode armar o time com três zagueiros, como ele vem armando, que é o Léo Jardim, Paulo Henrique, aí vem João Vitor, Medel e o Léo, com o Piton, Piton tendo liberdade, o Léo fazendo essa lateral esquerda barra zaga. O volante pode ser o primeiro volante, o Esposa, o segundo volante, o Galdamense, que jogou para caramba, um jogador que mostrou que tem qualidade, o Payet e dois atacantes. Aí pode ser o Watson e o Verrete. Isso eu estou projetando lá para o jogo contra o Botafogo, porque o Esposa não vai estar no jogo contra o Fluminense. Então a tendência é entrar um outro volante ali, ou o Zé Gabriel, para a Chedes não tem condição, para fazer essa função no meio de campo, junto com o Galdamense e o Payet no jogo contra o Fluminense. Então é o time que eu estou projetando contra o Botafogo com o Esposa. Como é que você escalaria esse time do Vasco? Coloca aqui, porque no ataque não tem muita opção não. O Ate se derrete e o Rayan para entrar no segundo tempo. E olha lá, também não está em uma fase muito boa. Bom, vamos falar agora do Pedro Henrique, que está sendo especulado no Vasco, quanto ele jogou no Campeonato Gaúcho contra o time São José. Ganhou do São José por 1x0. Eu assisti o jogo, um campo que é uma vergonha, o sintético da quadra que eu jogo aqui, é melhor que o campo do São José. Um sintético ordinário. Como é que pode um Campeonato Gaúcho com o campo daquele? Um absurdo. Aí colocaram ele para jogar, pouparam alguns jogadores e o Henrique Valencia mesmo não entrou. O Pedro Henrique jogou e depois do jogo, o técnico, o Kudê, que é técnico do Internacional, falou, deu a entender que o Pedro Henrique está saindo do Inter. Ele fala que o jogador, mesmo estando no Internacional, mesmo estando saindo do Internacional, ele vai usar, se tiver que usar, porque o mercado está aberto para o Inter, para vários jogadores, para times. E aí, até saiu uma matéria no GE, dizendo que ele, o Pedro Henrique, e o volante Gabriel estariam de saída do Internacional. Esse volante Gabriel que chegou a ser conquistado no Vasco. Hoje, falaram que o Vasco e o Botafogo tinham sondado. Eu acho ele um volante muito meia-boca. E chega de volante, né? Ah, tá bom, precisa de meia, precisa de atacante. Volante, já deu, né? Aí, vou deixar o Kudê, se você entender o que ele fala em espanhol, ou portunhol, legal. Eu entendi muito pouco, mas o que ele disse foi que o Pedro Henrique usou, mesmo sabendo que ele pode estar de saída do Internacional. Pode estar vindo para o Vasco. Peraí, peraí, antes de encerrar aqui, só duas notícias que eu tenho que dar nesse vídeo. Uma notícia ruim, uma nota de falecimento, né? O grande vascaíno, o herbão, faleceu ontem de infarto. Ele é de Lavras de Mangabeira, lá no Ceará, tá? Então, assim, para a família dele, os meus sentimentos. Inclusive, o nome do filho dele se chama Vasco. Você vê o tanto que ele é vascaíno, que ama demais, amava demais o Vasco. Então, meus sentimentos, pesar para toda a família do herbão. E, daqui, um feliz aniversário para o meu amigo Eriquinho, que está fazendo aniversário hoje, colocar ele aí junto com a família, os amigos. Está aí o Eriquinho, que também é lá do Ceará, Juazeiro do Norte. Um abraço para o Eriquinho, para a galera toda do Ceará. Grande abraço e, com Deus, saudações vascaínes. O que ainda o mercado está aberto para nós, tudo acontece para todos. E não digo o caso de Gabriel. Eu tenho que estar alineando, parando um time, elegindo um time, e, às vezes, não colocando um jogador porque está por aí, não colocando o outro porque vai aí, outro porque vai ficar e dá mais possibilidade ao que vai ficar, e ao que vai sair, e a verdade é que aqui tentamos conformar o melhor grupo, mas muitos jogadores também têm possibilidade de sair para outro time e ter melhor condição. Então, vocês muitas vezes falam, não é certo? De este pode sair, e o outro pode... E há coisas, como eu digo, quando tiram, pode vir este, pode vir o outro. E muitas vezes acertam quem pode vir, não? Também quando falam de saída, também acertam que há uma possibilidade de saída. Não falo só de Gabriel em particular, não é certo? Porque fiz a pergunta, mas de tudo. De tudo. Eu não sabia se hoje contava com Pedro, entende? Então, não jogou o último jogo, entende? E então, por que não jogou? E talvez porque temos possibilidade a outro jogador que vai ficar, e ele ainda não sei se vai ficar, ou outro, ou outras situações, entende? Por isso falo de Pedro também, para não falar do caso do Gabriel. Os jogadores do Inter também têm possibilidade de... de ter um cambio, entende? E cada um decide o seu caminho também. É teu desejo que os dois fiquem? Não, não. De que? Tenho um desejo que os dois fiquem. De quem? De que os dois fiquem. E o desejo de ele também, porque a verdade é essa, que tem oportunidades também os jogadores, entende? Então, tem que olhar a todas as partes. Eu estou acondicionando, ou tratando de poner um time, e jogando com todas essas coisas que acontecem também no mercado. Não falo de um, não falo de outro, não falo de quem pode ficar, de quem pode sair. O mercado está aberto, e quando o mercado está aberto, pode que qualquer sair e pode que qualquer vir, entende? É assim, não, não, não. Por isso não gosto de falar de questões particulares. Não este, jogador, o outro, o outro. Está aberto, gente. Quem tem menos minutiais, talvez tenha mais minutiais em outro lado, entende? Mas temos que falar claro, porque senão parece que... A conveniência não é só para mim, para o jogador. É um todo. Se entende a lo que vou? Então, não gosto de falar de Gabriel, de Pedro, de este, de outro. Você sabe qual é a situação individual. Não pode... Você sabe qual é a situação individual. Você sabe qual é a situação individual. O que é o que é o que é?